Ei, não pula esse anúncio, principalmente você que é rapper geek e que tem um visual bacana e mais barato nos seus vídeos. Vem comigo! Eu apresento pra vocês hoje a ferramenta Wondershare Filmora11, um editor de vídeo com inteligência artificial, capaz de fazer coisas que facilitam muito a vida de quem produz música independente. Eu vou começar mostrando pra vocês a ferramenta Visualizador de Áudio, que consiste em ler as ondas sonoras e fazer uma estética automática muito bacana nos seus vídeos. Você pode colocar uma foto ali no meio e pode fazer tudo, vai da tua criatividade mesmo. Só pôr o áudio, manda ver e tem um vídeo maravilhoso pro teu canal. Agora olha essa aqui, Fala para Texto. Esse recurso, pessoal, transforma a voz em texto. Ele ouve, carrega e voa lá, vídeo legendado. O único editor de vídeo que possui essa ferramenta incrível, mano. E por último que eu vou mostrar pra vocês, Texto para Fala. Ai Henrique, minha voz é um lixo, mas eu queria tanto ter um canal. Agora tu pode, tu pode. Texto para Fala faz você finalmente ter uma voz parruda de homem masculino. E agora, meu filho, você não tem mais desculpinha. Henrique Mendonça muito quente. Ficou interessado, né? Então baixa o Filmora11 e aproveita esse novo tipo de edição super criativa e intuitiva. Pra saber mais, é só ir nos primeiros links da descrição. Agora vamos pro vídeo. Fala faz você finalmente ter uma voz parruda de homem masculino. Fala faz você finalmente ter uma voz parruda de homem masculino. Fala faz você finalmente ter uma voz parruda de homem masculino. A new sky, a new land. I can't breathe, I don't understand. So brittle, so little, so literary. In a wild forest world, I'm inside. No turning back. The other side, we make an impact. Not the throne and king. We charro the wings with this machine. Somewhere is so unfair. I believe that they are saying that my kingdom is so closer to become, to become. This place, this space, I'm hopeful for my planet. So you see me in the earth screaming and I scream. King! I am the king, cause I arrived at first. Not that you deserve, but I'm a kind of man. You kick me out, but I will win. No, I am the king of food. I will save my people this time, time, time. I'm so blind. Listen to what I say. I complete a little journey to becoming the king of this place. Two lives, two ways. There won't be one in my base. Your sons you brought to bring me down again. Falling down by you, sent away from there, above the clouds and the gold. I will save my people this time, time, time. I'm so blind. Listen to what I say. I complete a little journey to becoming the king of food. I will save my people this time, time, time. I'm so blind. Listen to what I say. I complete a little journey to becoming the king of this place.